Até que chegou o grande dia, dia 23, barra 24 Eu comecei a passar mal no dia 23, senti os pródromos Logo no domingo de manhã, só que como era aniversário dele Eu falei que ela não podia nascer no dia 23 Então eu fiquei ali, não querendo que ela nascesse Até que chegou de noite, fui vendo as contrações, estava apertando E a Lud virou para mim e falou assim Acho que está na hora da gente ir para o hospital, né? Aí eu falei assim, acho que agora já pode E a gente foi no domingo à noite, chegamos lá meia-noite Foram uma hora e quarenta daqui onde eu moro até a casa de parto Então foi bem desgastante, cansativo E a Lud já estava comigo, então isso também foi muito importante Porque ela falou, né? Não, não fecha a perna Foi me ajudando, né? E eu queria fechar a perna, que estava doendo muito E ela, não, foi me auxiliando Então tipo, acho que se eu estivesse no carro sozinha com meu marido Já, porque ele estava dirigindo, né? Então ela foi essencial ali E eu achei que foi antes do trabalho de parto Até ali eu tinha achado na saúde, já me ajudou muito, né? Mas foi ali a hora mais importante para mim, assim Começou ali, né? E também quando a gente chegou na casa de parto Eu só estava com três de dilatação E a enfermeira queria me mandar para casa Aquilo me deixou muito nervosa e aflita Como a gente morava longe Em vez de sair de três em três minutos As próprias enfermeiras da casa de parto Falaram para a gente sair quando eu estivesse com contração de cinco em cinco Embora as minhas contrações nunca foram ritmadas certinhas No meu trabalho de parto Ela estava oscilando entre cinco e sete, né? Então a Lud falou, acho que já dá para a gente sair Então até a gente arrumar no caminho já Ela foi diminuindo de quatro para quatro Até que quando a gente chegou lá Ela estava de três em três minutos Porém, quando a enfermeira foi me avaliar Ela falou que eu não estava com a contração ritmada, né? Então a gente acredita que pela viagem Tudo isso pode ter atrapalhado, né? O ritmo do meu trabalho de parto Então a enfermeira, quando me viu Com apenas três de dilatação Ela falou assim Não posso te internar Até que o Fernando, né? Conversou com a enfermeira Falou que a gente morava longe E ela falou Não, então eu vou deixar vocês duas horas aqui em observação Para a gente ver Imagina só, cara Eu viajei uma hora e quarenta Num percurso que eram duas horas de viagem Eu não fui Não fui um irresponsável, não Mas eu fui ali com a atenção e tudo Pedindo passagem E fui, cheguei lá A médica, a enfermeira me fala que Tinha que voltar para casa, cara Aquilo ali foi Olha, calma aí, moça Eu moro em Joanópolis E eu estava muito aflita ali Eu já fiquei cheia de medo Está doendo já E eu não vou aguentar voltar para casa Eu vou ter que O meu pensamento é Deu ruim aqui agora Eu vou ter que ir para o hospital E fazer uma cesárea Porque eu já não estou aguentando mais Eu não vou aguentar ir embora assim E voltar para cá Até que aí Que eu acho que foi O ponto alto assim Que a Lud pegou e falou assim Não, calma, calma Está tudo bem Relaxa A gente tem duas horas para relaxar E eu pensando Não, a gente tem duas horas para dilatar Era para esperar até as duas Quando foi 1h40 Por eu já estar reclamando muito de dor Ela percebeu e foi no quarto E falou que ia olhar a minha dilatação E ela viu e eu já estava com 6 de dilatação Ou seja, eu fui de 3 para 6 Em menos de duas horas, né Porque ela veio com o padrão de que Cada dedo de dilatação demoraria uma hora Se eu estava com 3 Ia demorar pelo menos Umas 7 horas ainda Até o parto, né E na realidade Não foi isso que aconteceu Porque ao entrarmos na observação Ela deu duas horas Para voltar Para reavaliar E quando deu 1h40 Ela chegou lá no quarto Porque a Débora nas contrações Tudo certinha Porque ela ficou do lado A gente no quarto E a salinha dela era ali do lado E ela ouviu Pô, estava ritmado Certinho Começou a ficar certinho Naquela Ali no Nesse intervalo As duas horas E ficou muito certinho E ela percebeu Pô, peraí Ela não esperou nem dar as duas horas De observação Que ela mesmo estipulou Ela voltou lá com 1h40 E foi dar uma olhada Porque Estava fora desse padrão Que ela tinha estipulado De 1cm de dilatação Para cada hora Com a Débora não foi assim Então foi bem mais rápido Em 1h40 Ela de 3 foi para 6 Houve um momento Que foi para contração expulsiva E isso foi perceptível para mim Ninguém precisou me falar Eu não Assim, eu estudei o assunto Mas, poxa Ali na prática Era a primeira vez que eu estava vendo Toda essa situação E eu percebi Porque A Débora mudou Agora a contração Era para a gente receber A nossa Catarina Cara, isso foi maravilhoso Até ali O meu coração estava em apoiar A Débora Nesse processo Vamos lá Força Contraia Aguenta Respira Só mais um pouco E aí Passou Respira Beleza Vamos lá Recupera Volta o fôlego Vamos lá Guerreiro e tal Mas a partir do momento Que passou a ser Uma contração expulsiva Parece que Tanto a minha atenção Quanto a atenção Da Débora Se voltou Cara, agora a gente Vai receber a Catarina A gente se preparou Para dizer a Catarina Seja bem-vinda E a gente se focou Na Catarina A gente focou No nosso bebê E isso foi um ponto Assim Muito impactante Para mim Que eu falei Cara A minha filha Está vindo Ah, é aquela fase louca Irmão Contração Para um pouquinho Volta a contração Para um pouquinho O marido Também fica ali Doido A Ludmilla Lá cuidando E você vai Tenta fazer alguma coisa O negócio é doido Nessa hora Tudo vai acontecendo Tão rápido Tão rápido E eu fui olhando Para a minha mulher Olhando para ela Naquele processo E eu ali Envolvido E indo atrás dela E dando a mão Me oferecendo Oferecendo O meu corpo E alma Para ela E cara O que você quer Você quer minha mão Você quer meu ombro Você quer se pendurar Você quer me dar um tapa Você quer me morder Você quer me dar um beijinho Você quer Dar uma namorada Você quer o que filho Eu estou aqui Use e abuse Mas isso foi legal Porque Cara Eu estava disposto A estar ali com ela E fiquei muito feliz De poder estar participando Do parto Da minha filha De estar junto Com a minha esposa E uma observação Aqui Que é a que eu quero Trazer assim Agora Particularmente Para os maridos Eu tive a oportunidade De ver A leoa Que é a minha esposa Meu irmão Essa mulher aqui É uma guerreira E eu agora Olho para ela Com outros olhos Eu olho para ela Meu irmão Essa mulher É faca na caveira Boina preta A mulher é braba Irmão E eu Pô Vendo a mulher braba Tem que ser brabo Também Na realidade É que cara Eu fiquei muito orgulhoso Me deu muito orgulho De ver a esposa Que eu tenho E que talvez Eu conheci Essa esposa Só que ali Cara De fato Eu fui Eu subi um degrau No relacionamento Com a minha mulher Com a minha esposa Hoje eu olho Para ela Como de fato Uma leoa Como uma mulher Guerreira Que certamente Vai lutar Pela sua família Pelo seu marido Pelos seus filhos Pelos seus ideais Valores E princípios Isso É um ponto De Que eu vivi Muito importante Cara Dessa questão De eu poder Participar com ela Do parto E sobretudo Ser um parto Natural Humano Sem intervenção Será que eu teria Essa observação Se fosse uma cesárea Se fosse no hospital Onde eu Pô Não pode entrar Não pode mexer aqui Não pode estar envolvido Cara Eu ia para onde ela ia Ela entrava no banheiro Eu ia para o quarto A gente ia para a área ali Mais aberta Eu estava com ela Na realidade Em poucas horas Eu me sentia em casa Eu estava com liberdade De ir para onde eu quisesse Junto com a minha esposa E não houve nenhuma intervenção Ou restrição Quanto a isso E isso é maravilhoso Gente Que oportunidade Que eu pude ter Junto com a minha esposa É E até Uns dois mitos Que eu acho que a gente Ouve muito Que eu até falei Para algumas pessoas Elas não acreditaram Que eu senti dor Foi até a parte Que dilatou Chegou os dez de dilatação Aquela dor louca Passou E é mesmo que O momento agora Acabou a dor A gente vai só Recebendo essa filha E outra coisa É que sempre me perguntam Ah é Sua bolsa estourou Quando? Aí eu não Minha bolsa não estourou Antes Ela nasceu Com a bolsa íntegra Cara Isso foi muito legal E antes Cara É o que? É cesárea? É normal? Para mim tanto faz O que for melhor Para você Eu não fazia ideia Das diferenças que tinha E agora Depois do estudo Da compreensão Do acompanhamento Da orientação Eu percebi Que as coisas Estavam caminhando bem E o nosso parto Estava sendo Cara Perfeito Estava sendo Muito dez E Para fechar Com chave de ouro O que que acontece? A Catarina Vem com a bolsa Íntegra Sem estourar a bolsa Ou seja Não A bolsa estourou Quando? O pessoal já vem Quando que a bolsa estourou? Cara A bolsa não estourou Ela nasceu Dentro da bolsa E aí Conforme ela foi vindo Aí a bolsa se rompeu Então foi uma coisa maravilhosa Quando ela então De fato Começou a aparecer Aí o coração Começa a bater mais forte E você começa A ver A entender De fato Caramba Ela está fluindo Eu vou ser pai Eu Sei lá Cara É Inexplicável Indescritível E Quando Ela nasceu Que ela veio ao mundo E Logo a Débora Já foi ali Para pegar Eu também junto E a gente Ouve naquela expectativa O coração Parece que Fica tudo em câmera lenta E a gente fica Naquela expectativa Chora Respira Viva Normal E aí Ela dá O pequeno choro Ali Ué E isso Cara Não tem Nada Que Que possa Explicar Esse momento Maravilhoso E Isso Para mim Foi ali Esse momento Que eu Acordei E falei Obrigado Deus Obrigado Por esse momento Maravilhoso De Ser pai